Fala pessoal, tudo beleza? Vídeo novo no canal Via Coach Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, tá? Isso é importante para todo mundo Novos vídeos serão publicados Já deixa o like também no vídeo, por favor Então vamos lá, vocês estão vendo aqui Que eu estou com a prova do IF Baiano Nesse concurso foi realizado no último domingo O cargo tecnólogo em gestão pública Antes de comentar Eu vou falar o seguinte Eu falei, acredito em vídeos anteriores O IF Baiano, o Instituto Federal Baiano Assim como outros institutos federais Espalhados pela Bahia Existem duas categorias profissionais Existe a categoria dos docentes Professores E existe a categoria do Técnico Administrativo em Educação Dentro dessa categoria Técnico Administrativo em Educação Chamada de TAE A gente encontra inúmeros cargos Por exemplo, tecnólogo em gestão pública Assistente em administração Técnico em tecnologia da informação Psicólogo, nutricionista, administrador Engenheiro Enfim, uma infinidade de inúmeros cargos E eu vou comentar apenas a disciplina Legislação Que caiu nessa prova Eu vou descer aqui Vou colocar logo na página Na página 8 A partir da questão 21 Eu vou passar algumas dicas Que serão úteis para Para futuros concursos Legislação sempre cai Direito Constitucional Despenca em concurso público Direito Administrativo Despenca em concurso público Então tem que saber Porque isso São áreas do conhecimento Sempre presentes em provas De concurso público Então vamos lá A dica é Comentários Superficiais Talvez eu consiga me aprofundar Eu vou tentar Eu não quero que o vídeo fique longo E vou oferecer aqui Umas dicas úteis Para você entender E acertar a questão Vamos lá Questão 21 Você está vendo aqui Quantos valores sociais Do trabalho E da livre iniciativa É correto afirmar que eles Pessoal, é o seguinte Apareceu a expressão Valores sociais Do trabalho E da livre iniciativa Você já tem que saber Que isso está presente No artigo 1º da Constituição Então Não tem para ele correr Você tem que dominar A letra da lei É uma expressão muito utilizada Letra de lei Letra da lei Tem que saber Porque se você não tiver O conhecimento da letra da lei Você não vai conseguir acertar a questão Isso aqui está no artigo 1º da Constituição Vou abrir aqui para você ver Antes de ler as alternativas Só um minutinho Pronto, artigo 1º A República Federativa do Brasil Tem como fundamentos Então Olha os 5 fundamentos O que é que é fundamentos? Pilares Ou seja A República Federativa do Brasil Ela está sobre 5 pilares Está sobre 5 pilares Deixa eu botar aqui Está apoiada sobre 5 pilares E um desses pilares É o que está aqui no inciso 4 Valores sociais do trabalho Da livre iniciativa Então se a letra A Começa a falar que O valor social do trabalho E da livre iniciativa Ou os valores sociais do trabalho E da livre iniciativa Não é um fundamento Você nem precisa ler o resto Já poupa a tua energia Não precisa ler a letra A Tá? Letra B São fundamentos da República Começou bem, tá? São fundamentos da República Federativa do Brasil E se materializam nos artigos 6º, 7º, 8º E 170 Da Constituição Beleza Eu vou Segura essa letra B aí Tá? Letra C São fundamentos anteriores à Constituição Isso aqui não faz sentido A nossa Constituição Vou abrir aqui Ela foi promulgada em 88 E dentro dela existem os fundamentos Tá logo no artigo 1º Esses fundamentos são tão importantes Esses pilares São tão importantes Não é por acaso que eles estão no artigo 1º Tá? Eles abrem a Constituição É óbvio que tem um preâmbulo aqui Mas o artigo começa Aqui, tá? As informações O primeiro artigo começa aqui Tá? E não no preâmbulo Então, gente É óbvio que está presente Na Constituição de 88 Tá? Isso não se fala que É anterior A Constituição de 88 É uma bizarrice Então você vai ver Quem não tem conhecimento de concurso As provas Falam coisas bizarras Coisas que não tem sentido nenhum Só para tentar enganar você Só para tentar enganar você Então já elimina Você já eliminou a letra A Porque é um fundamento Já eliminou a letra C Porque não é anterior à Constituição Tá? E agora a letra D Olha a outra bizarrice que colocou Começou bem São fundamentos da República Federativa do Brasil Sim Tá aqui ó Fundamento Tá? Ciso 4 Mas aí quando você lê o resto Depende de apreciação pelo STF O que tem a ver isso? Nada Então o cara que elaborou essa questão Enfim A pessoa Colocou isso aí só para tentar enganar mesmo Letra D errada Letra E São fundamentos da República Federativa do Brasil Começou bem Que dependem De apreciação pelo TST Pelo Tribunal Superior do Trabalho Outra bizarrice Não tem nada a ver isso Então Pura eliminação Mas obviamente Primeiramente Puro entendimento Que você precisa entender Ter o conhecimento da letra de lei E entender também o conceito A resposta correta é a letra B Olha só Ele é um fundamento Que está previsto no artigo primeiro O que eu achei interessante Foi esse verbo aqui ó Se materializa Se concretiza De que forma Os valores sociais do trabalho E da livre iniciativa São materializados São concretizados São colocados em prática Tá? Aí você vai ver o artigo 6º da Constituição Que é uma forma de materializar Tá? Esses valores sociais Do trabalho Da livre iniciativa O artigo 7º O 8º E o 170 Eu gostei dessa alternativa Ela foi bem elaborada Porque ela não parou apenas aqui ó Até porque se O examinador colocasse até aqui Ficaria muito fácil Então eu tento dificultar um pouco Ao incluir esses artigos Se você abrir lá o artigo 6º Deixa eu descer aqui rapidamente Artigo 6º da Constituição É o artigo que fala sobre os direitos sociais Tá? Você vai ver aqui No Direito social E ó Trabalho gente Olha o termo trabalho aqui Entendeu? Então Estão conectados O inciso 4 Do artigo Primeiro Que fala dos valores sociais Do trabalho Da livre iniciativa Esse inciso Tá conectado Com esse artigo 6º Que por sua vez Tá conectado Com o artigo 7º Da Constituição Porque esse artigo 7º Vai falar sobre O trabalhador urbano e rural Ou seja Qual é o tema? Qual é a tônica? Trabalho Tá? Trabalho Então tá tudo vinculado E se você for também pra o O artigo Vamos descer aqui Tá? Não vou demorar não Pra o artigo 8º Também vai falar sobre trabalho Tem aqui Informação Tá? Que envolve A questão trabalhista Aí De novo Trabalho Não é por acaso Tá? E Deixa eu verificar aqui Deixa eu dar um Ctrl F Artigo 70 Vamos lá Trabalho de novo Então gente A Constituição Ela é assim Você vai ver um artigo Lá no topo Ou em algum ponto Tratando de um tema Mas Pode existir E é comum Esse mesmo tema Tá previsto em outro artigo Lá no final Em outra parte da Constituição Mas tá tudo integrado Tá tudo conectado Como se fossem articulações Então É isso Tá? Inciso 4 Tá presente aqui No artigo 1º Fundamento E ele se materializa É concretizado Nesses artigos Letra correta É a letra B Vocês podem Eu vou ver aqui no site Eu tô com a prova aberta O gabarito Deixa eu ver se tá Ah não tá aqui não Mas você pode confirmar depois Vou disponibilizar o link Eu vou tentar fazer isso Pra vocês olharem o gabarito Tá? No próprio arquivo Oferecido pelo Instituto AOCP Que foi a banca Vamos lá Questão 22 Rapidinho Em relação aos direitos fundamentais Pronto Lembra que eu falei que é importante Ter a letra É indispensável Eu ia dizendo Esse é o termo Ter a letra de lei na cabeça Porque isso vai facilitar muito Gente Pessoa que sabe o que São os direitos fundamentais Onde estão Os direitos fundamentais Já vai ter mais clareza Sobre a questão Direitos fundamentais Esse tema tá onde? Tá na Constituição Federal A partir do artigo 5º Olha só Deixa eu abrir aqui Vou descer aqui Pronto ó Direitos e garantias fundamentais Título 2 da Constituição Ele começa no artigo 5º Tá? E vai até o artigo 17 Depois eu confirmo aqui É um título grande Então vamos lá Então você já sabe Que E aí a própria questão colocou Tá previsto na Constituição Beleza? Mas por aqui Se lesse até aqui Tirasse essa expressão Da Constituição Já era possível Identificar a localização Dos direitos fundamentais Assinada alternativa correta São Você vai ver um monte de bizarriça aqui também São proclamações solenes Isso aqui não tem nada a ver Viu gente? Não vou nem comentar Tem muita coisa bizarra E tem coisa que é tão bizarra Que eu nem sei comentar Letra B São tão São Tão Só Previsões de direitos Também não faz sentido nenhum É São Enunciados Que derivam Do preâmbulo da Constituição Não é enunciado O que está Aqui no artigo A partir do artigo 5º Direitos e garantias fundamentais Não são apenas Não são Enunciados Que derivam do preâmbulo O preâmbulo é o que está aqui no comersinho da Constituição O próprio nome já diz É bom ler isso Para fim de conhecimento E pode cair na prova Mas Não deriva do preâmbulo da Constituição Isso aqui é uma mentira É uma informação falsa São enunciados que exigem tratados internacionais Outra informação falsa Não exige nada de tratado internacional E Por exclusão E também Não só por exclusão Porque o primeiro O que a gente pretende é entender Para conseguir acertar a questão Mas Como todas as alternativas estão corretas Estão erradas A, B, C, D E E os direitos fundamentais Obviamente São normas Que estão previstas na Constituição Artigo 5º Inciso 1 2 3 Tudo isso aqui é norma Positivada Norma presente na Constituição E aí você vai descendo Tudo isso aqui é norma constitucional Tudo E direito fundamental também Vou descer aqui Isso aqui é direito fundamental Também Artigo 6º Artigo 7º É direito fundamental Foi o que eu falei Ele vai até o artigo 17 Tudo isso aqui gente Esse tema faz parte De direito fundamental Direitos e garantias fundamentais Melhor dizendo Que é a expressão completa E vai até Aqui Artigo 17 Pronto Até aqui No parágrafo 8º Tudo isso aqui é direito Faz parte dos direitos E garantias fundamentais É bem grande Na Constituição Do artigo 18 Já não faz parte mais desse título Direitos e garantias fundamentais Então resumindo Do artigo 5º Ao 17 Tudo isso faz parte Desse pacote Desse bolo Chamado Direitos e garantias fundamentais Obviamente Há normas Dentro desse bolo Desse pacote Que costumam cair Mais do que outras normas Tem coisa que não cai Tem coisa que Despenca Que cai muito E aí você descobre isso Resolvendo questão Tá Então não se preocupe não Ah é muita coisa É Mas não é tudo que cai Tá Sempre tem coisas que caem Com muita frequência Isso é bom Porque você já fica ciente Tá E Enfim E também Tem a digital de concurso Que especifica Vai cair direitos políticos E se cair direitos políticos Não cai tudo Isso aqui não Tá Vai cair Sobre nacionalidade Aí também tem uns temas recorrentes Concurso público Se comporta assim Pega um tema E costuma cobrar O que geralmente Sempre foi cobrado De vez em quando Cobra uma coisa diferente Mas no geral Muita coisa repetitiva Muita norma Muita inciso Repetitiva Vou voltar aqui Então Os direitos fundamentais Ou os direitos E garantias fundamentais Do artigo 5º Ao 17 São normas jurídicas Positivas Sim E são constitucionais Obviamente Se elas estão na constituição Naturalmente Elas são normas Constitucionais Tá Letra E Alternativa correta É Vamos lá Questão 23 Gente Essa questão Tá falando da lei 12.527 2011 Essa lei Ela foi publicada Em 2011 Pra que Rapidinho Tá Pra Regulamentar O direito De acesso A informação Que O cidadão Possui Eu vou abrir a constituição Aqui Deixa eu ver aqui Gente Lá no artigo 5º Deixa eu ver Se eu encontro O inciso Cadê Acesso Aqui Ó Artigo 5º É assegurado a todos O acesso A informação Eu vou parar até aqui Tá Tá vendo esse inciso Aqui 14 A lei 12.527 2011 Ela foi criada Publicada Pra regulamentar Disciplinar Dar detalhes Sobre o que tá nesse inciso Porque Ó É assegurado a todos O acesso à informação Ou seja É um direito fundamental Tá Ter acesso à informação Em órgãos públicos Instituições públicas Etc E aí Foi publicada essa lei Pra dar detalhes Sobre como funcionaria Ou como funciona isso Na prática Tá É Você vai ver Que é muito comum Uma lei Que é publicada Pra Regulamentar Trazer informações Detalhadas Sobre o que tá previsto Na constituição A constituição Apresenta ali O tema geral Aí uma lei É publicada É criada Pra tratar Desse tema geral Voltando Isso aqui Gente É letra de lei Tá Caiu no edital Tem que ler Veja a videoaula Leia pdf Sempre também tem Questões que mais São recorrentes Sobre essa lei Não tem o que falar Tá Eu vou abrir aqui Pra você ver Já tá até aberto A lei E aí Se você for Vou colocar aqui Dar um ctrl f Botar 10 Vamos ver Recursos aqui Vamos lá Recursos Acho que eu Acabei Cadê Peraí gente Ah aqui Artigo 15 Imagine que você vai até Não necessariamente ir Você pode até pedir Informação pela internet Tem um portal Que você pode pedir Informação Ou se você quiser ir até O órgão Imagina que você vai até o INSS Receita Federal IF Baiano Ou faz o pedido virtual De alguma informação E aí Esse acesso à informação Esse pedido Há indeferimento Você não tem resposta Teve o indeferimento Do seu pedido Ou foi negado O seu pedido de acesso A alguma informação E aí O que você faz Ó Você cidadão Você pode Entrar com recurso Interpor Entrar com recurso Contra a decisão Do IF Baiano De não te dar Aquela informação Que você Tá buscando Ou contra o INSS Contra a Polícia Federal Enfim gente Isso aqui ó Vale pra Deixa eu colocar Que você vê Isso vale pra quem? Pra União Pra tudo Estado Distrito Federal Qualquer órgão Tá Qualquer órgão Gente Seja federal Estadual Municipal Vale pra Poder Judiciário Tudo Tudo Porque todo cidadão Tem direito A ter acesso A informação É óbvio que tem Aquelas Existem aquelas informações Sigilosas E a lei Essa lei Vai tratar disso Mas eu tô falando aqui De forma genérica Enfim Aí você Teve negado O pedido Cadê? Artigo 15 Teve negado O pedido Tá De informação Então você pode Entrar com recurso Tá Se você digitar Aqui ó Fala BR Você consegue Fazer o pedido Por aqui ó Por esse site Escolhe o órgão A entidade E manda bala Tá É Então Você Se negar Se o órgão Negar a informação Você pode Entrar com recurso Prazo 10 dias 10 dias corridos Tá Quando a lei Não Trazer o Termo útil Você pode Saber que tá Subentendido Aqui tá implícito Que é corrido Então 10 dias Corridos Tá A contar Da sua ciência Então você fez O pedido É Negou É Hoje Então Se você ficou Sabendo Dessa Dessa negativa Do pedido Hoje É a contar Da sua ciência Pronto Aí você já Já começa a correr O prazo De 10 dias Para você Se manifestar Entrar com recurso Então Pra contar Da sua ciência Da sua ciência Beleza E é essa aqui Alternativa A E aí o resto É tudo mentira Tudo Bizarrice 5 dias Aí você pode Nem 3 dias Tá na lei 10 dias E acabou Tá Isso aqui também É mentira Que você tem direito De entrar com recurso Isso aqui não existe Também eles inventaram Isso aqui Beleza Questão 24 Gente Isso aqui Letra de lei Também Tá Essa lei Aqui pessoal 9784 É a lei Que trata Do processo Administrativo No âmbito Federal O que é processo Administrativo Uma vez Eu vi um professor Falar que me ajudou Muito Definiu bem Processo Administrativo Gente É o que a administração Pública faz todo dia Por exemplo Você vai em um órgão Você vai no IFBAiano Tá tendo um processo Licitatório Uma licitação Isso é processo Administrativo Um servidor entra Com pedido de férias Lá dentro No setor Tudo é eletrônico Hoje tá gente Os processos A depender do órgão Da entidade É eletrônico Eu falo pelo IFBAiano Por exemplo Então o servidor Pede férias Isso É processo Administrativo Um servidor É penalizado Abre-se um processo Administrativo Disciplinar Isso é processo Administrativo Um servidor É removido É redistribuído É o que todo dia A administração Pública faz Tá O detalhe é que Essa lei aqui Ela Ela incide O efeito dela É sobre o âmbito Federal Sobre os órgãos Federais As entidades federais Vou abrir aqui Pra você ver Aí Regula o processo Administrativo No âmbito Da administração Pública Federal Não é municipal Não é estadual É federal Tá Então Todo órgão Federal Ou entidade Federal Ministério da Educação Ministério da Saúde FUNAI IFBAiano Todos os IFs Do Brasil Todas as universidades Federais Polícia Federal Tudo que é federal Tudo que é federal Gente Segue essa lei Tá No Quando se fala em processo administrativo Tá Deve obedecer Deve estar atento a essa lei Tá bem E até o poder legislativo Gente E judiciário da União Da União Federal também Quando realizarem processo administrativo Deve obedecer essa lei Como assim Imagina aí um órgão Do poder judiciário federal TST TRT STF Poder Legislativo Federal Câmara dos Deputados Senado Federal Vai realizar um processo licitatório Tem que estar de olho também nessa De olho quando eu falo assim É Não ferir a lei Tá Não deve ferir a lei É O que mais Vai Realizar Outros processos Administrativos Tem que tomar cuidado Para não ferir Desobedecer a essa lei É uma lei genérica Sobre processo administrativo Tá E que Como eu falei Incide sobre O A esfera federal Tá Apenas sobre a esfera Federal Tribunal de Contas da União Também deve obedecer Quando realizar processo administrativo Beleza gente Então é isso Eu falei genérica Porque Existem processos administrativos específicos Tratados em leis específicas A licitação é um processo administrativo específico E tem uma lei específica sobre isso Tá Mas aquilo por exemplo Que você não encontra na lei específica Na lei do Que trata de um processo administrativo específico Você encontra nessa lei aqui Para subsidiar Para auxiliar Entendeu É basicamente isso É A lei 8.112 Que é a lei do servidor público federal Lá dentro da lei Também tem um tópico Que fala sobre processo administrativo disciplinar Ou seja Especifica E naquilo que não tiver Informação Busca-se aqui na 9.784 Que é a genérica Tá É a lei genérica Sobre o processo administrativo Linhas gerais Digamos assim E os detalhes Você encontra em cada lei específica Sobre o processo administrativo específico Eu estou sendo aqui Um pouco lento Só para frisar Tá Para você entender Letra da lei também Eu vou abrir aqui Não vou ficar muito tempo Cadê ela Deixa eu colocar aqui Vai sair o outro 4 Vou abrir Vou dar um ctrl F 18 anos Aí ó Artigo 10 Copiou e colou gente Por isso que tem que saber Certos artigos Certos incisos A lei Porque não tem como correr A banca vai cobrar E pronto Aqui ó Letra E A correta Isso aqui não está na lei Inventou Não está na lei Inventou Aqui começou bem Começou A pessoa poderia Ficar com dúvida Nessa letra C aqui E na letra D E E Enfim Ela deu uma complicada aqui Porque citou 18 anos 18 e 18 Mas a alternativa correta É a letra E Porque tem aqui Especial Previsão Então a regra é Quem que pode Quem que é capaz Para iniciar um processo administrativo Você cidadão Você quer iniciar um processo administrativo No IFBAiano No órgão público federal Entidade pública Tá aí Ação legitimado Como interessado Na verdade não é iniciado Corrigimos Você quer Para você fazer parte De um processo administrativo Como interessado Há um requisito aqui A partir de 18 anos Tá A partir de 18 anos E não 21 Não 16 Como diz a questão Então interessado Tá gente No processo administrativo Questão 25 A famosa estabilidade Pessoal Servidor público Vou falar do federal Porque o concurso aqui Foi federal Tá Eu acho que todo servidor Até municipal Estadual Ele adquire estabilidade Com 3 anos De efetivo exercício Isso aqui está na Constituição Federal Ó Cadê Efetivo Cadê Efetivo exercício Apareça Acho que está no artigo 37 Gente Cadê 3 anos Aí Artigo 41 Perdão São estáveis Após 3 anos De efetivo exercício Letra de lei Está na Constituição Tentou confundir aqui Posse Não Por que? Não faz nem sentido A posse É quando você vai Até o órgão Via de regra Você passou no concurso Foi nomeado Tá Saiu o seu nome No diário oficial da União Aí tem um dia Tem um prazo Melhor dizendo O prazo Para você ir até o órgão Tomar a posse Claro que pode ser Por meio de procuração Mas vamos imaginar Você indo até lá Presencialmente Para assinar o termo de posse A estabilidade não começa A partir daquele dia ali Que você toma a posse não Até porque Se você tomar a posse E não Deixa eu virar aqui um pouco E não entrar em exercício Isso pode acontecer Já aconteceu Então começa a contar A estabilidade O prazo A partir do momento Que você entra em exercício Tá Você tomou posse Aí você tem X dias Para entrar em exercício Para começar a trabalhar Então naquele dia Que você começa a trabalhar Ali começa a correr o prazo Tá Então Ocorre Após Três anos De efetivo exercício No cargo Letra C Tá O resto aqui é É conversa fiada E Mentira Tá Não faz nem sentido Questão 26 Gente A questão 26 É sobre Improbidade administrativa Ó O tema Tem uma lei própria Vou abrir aqui É a lei 8.429 Cadê Tá aberta aqui ó Essa lei 8.429 Ela trata do tema Improbidade administrativa Tá E também a letra de lei Tá Pessoal eu tô falando Dessas leis aqui ó Lei 9.784 Lei 8.429 Lei 8.112 Lei de licitações Que é 14.133 Tudo isso Tá dentro Do direito administrativo Tá A diferença entre o direito administrativo E o constitucional É que o direito constitucional Apresenta ali um documento Chamado Constituição Tá O alvo do estudo É a constituição Tá ali No direito administrativo As leis Elas são espalhadas Ó Tipo espaças A Você não tá Você não consegue encontrar Um único documento Com todas as leis Pra ficar claro Então Tudo isso aí Que eu falei Todas essas leis Fazem parte do direito administrativo O direito administrativo Estuda essas leis Beleza Então Vou abrir aqui ó Pra você ver Eu vou dar aqui Um Ctrl F Pronto Olha só o que diz a questão A perda da função pública E a suspensão dos direitos políticos Isso aqui é penalidade Tá Se um servidor público Praticar um ato de improbidade Um ato improbo De improbidade administrativa Ele pode perder Perder o cargo Perder a função pública E ainda Ter os seus direitos políticos Suspenso Penalidade Mas quando acontece isso Como? Ó Letra D É a correta Primeiro tem que haver O trânsito em julgado E tá aqui ó Que as sanções previstas Neste artigo Ou nesta lei Você pode ler assim também Poderão ser executadas Após o trânsito em julgado Ou seja O servidor público Que praticou um ato De improbidade administrativa Ele não vai ser Constatou Verificou Ele praticou Beleza Ele não vai ser demitido Assim da noite pro dia Não vai perder a função pública Não vai pagar a multa Da noite pro dia Tá Suspensão do direito político dele Não é da noite pro dia Primeiro Tem que ocorrer o que? O trânsito em julgado Da sentença condenatória Essa expressão trânsito em julgado Significa o seguinte Ó O poder judiciário Decidiu O órgão específico Do poder judiciário Decidiu Decidiu Beleza Não cabe mais recurso O servidor não tem como Mais entrar com recurso Decisão final Ato final Cabou Isso que é trânsito em julgado Tá Trânsito em julgado Não há mais possibilidade De recurso De recorrer De contestar Decidiu Cabou meu filho Tchau Então É a letra D O resto aqui Você pode descartar Tá Isso cai Isso cai com frequência Cita-se trânsito em julgado Pode cair Que não depende do trânsito em julgado Que antes do trânsito em julgado Ele já sofre As penalidades As sanções da lei 8.429 Mas é mentira Tá Após O trânsito em julgado Beleza Deixa eu ver quantas vezes Aparece aqui É isso aí Voltando Questão 27 Questão 27 Pessoal Isso aqui faz menção Ao decreto 1171 Que é o código de ética Do servidor público Do poder executivo federal Deixa eu abrir aqui Aí Tá no edital isso Tá E quando cai em concurso Tá previsto Aparece no edital A banca coloca Então quando Essa questão Ela fala sobre ética A ética tem a ver com Honestidade Gente Isso tá previsto também No decreto Você vai ver a palavra Honestidade Honesto Ética tem a ver com moralidade O princípio da moralidade Sabe os princípios Constitucionais O limpe Legalidade Impessoalidade Moralidade Então ser ético Servidor público Ser ético Ele tá praticando No seu dia a dia No seu trabalho O princípio da moralidade Tá previsto Na Constituição Federal E também Ele está tendo Uma conduta ética À luz Desse decreto 1171 Olha só Vou digitar aqui Honesto Só um minuto Honesto Olha lá Inciso 2 Aqui ó Capítulo 1 Das regras deontológicas Olha aí Tá falando do servidor público Aqui ó Servidor público Não poderá jamais Desprezar o elemento ético Ó Ética Elemento ético De sua conduta No dia a dia Assim o servidor público Você em breve Não terá que decidir Somente entre o legal E o ilegal Ou seja O que tá previsto na lei E o que não tá O justo e o injusto Isso cai muito Viu Esse inciso cai muito Mas principalmente Entre o honesto E o desonesto Olha só gente Principalmente Meter um adverbo Aqui já pra realçar Entendeu Principalmente Tem que decidir Entre o honesto E o desonesto E tá aqui ó Honestidade Se ligou aí Beleza Internativa correta Letra E Tá acabando Viu É Questão 28 Dever É obrigação Do servidor público Diante de um ato ilegal Imagine que você é servidor público Que você viu ali o seu colega O seu chefe Ou seu subordinado Praticando um ato de Ilegalidade E aí O que você faz? Você vai ficar neutro? Você vai se manifestar Por meio de representação administrativa? Ó Alternativa correta Eu vou partir logo aqui É a letra C É seu dever Informar Seu superior Seu chefe Ó Tá tendo uma O colega ali O subordinado Tá praticando uma Ilegalidade Tá ferindo a lei Seja lá qual lei for Se for a lei de licitações A lei 8.112 Tá? Você vai informar Vou abrir aqui ó Lei 8.112 Gente Lei 8.112 É a lei do servidor público federal Todo servidor público federal Obedece Deve obedecer a essa lei Seja do IFE baiano De qualquer universidade federal De qualquer ministério Da união Ministério da educação Saúde Ministério da gestão Polícia federal PRF Receita federal Tudo Deve obedecer a essa lei Aí vou colocar aqui ó Artigo 116 Ó São deveres do servidor público federal Do civil Servidor Porque tem um militar Mas aqui é só civil Tá? Ó É dever Levar as irregularidades Ou ilegalidades Você pode ler assim também De que tiver ciência Em razão do cargo Ao conhecimento Da autoridade superior Beleza? Então Tá aqui Letra de lei E se for a sua O seu chefe Que estiver praticando A ilegalidade Você vai levar ao conhecimento De outra autoridade Tá? Então é isso Letra de lei Aqui ó Superior hierárquico Deixa eu voltar aqui Eu falei civil Porque Civil é Servidor público civil Porque existe o servidor público Militar federal Tá? Que é por exemplo O exército É um militar federal Então essa lei aqui Não vale pra quem é Das forças armadas não Tá? É só pra quem é Servidor federal Mas que não é Da área militar É da área civil Tá? Desse universo civil Gente Tá acabando Questão 29 Vai falar Da lei 8.112 De novo É letra de lei Gente Então você percebe Que a A questão As questões Muitas foram letra de lei Tipo copiou e colou Isso é comum Muito comum Nos concursos públicos Então tem que dominar Ficou provado aí Tem que ter a letra de lei Na cabeça Obviamente você não vai saber Toda a lei Nem deve Claro Se você conseguir Quanto mais informação Melhor Eu falo não deve Porque você não deve Se preocupar É muito grande A lei Eu sou muitas leis Não Sempre tem questão Que cai muito Recorrente Obviamente que tem Questão atípica Questão Que nunca caiu Mas na maioria das vezes São questões repetitivas Recorrentes Tá? Questões que As situações que são Comuns No dia a dia Então É por isso que Que as questões Cobram esse tipo de De informação Que Que está na lei Porque tem coisa Que acontece todo dia Na administração Pública E tal Então nem faz Muito sentido Cobrar coisa Que é raro Acontecer É mais coerente Cobrar coisa Que acontece todo dia Na administração Pública Tá? Então Vamos lá Questão 29 Isso aqui é letra de lei Vou abrir aqui Vantagens Vamos lá Gente Vencimento É o salário Base Tá? Eu estou falando isso Porque remuneração É vencimento Mais Imagina um sinal de mais Vantagens Isso é remuneração Para o servidor público Tá? Vencimento É só aquele salário Base Então O que que São vantagens Do servidor público Além do vencimento A letra A é a correta Vou abrir aqui Para você ver Letra de lei Cadê? Vencimento Deixa eu ver aqui Pessoal É Indenização Pronto Olha aí Artigo 49 São as três espécies De vantagens Imagine a vantagem Como uma O gênero Tá? E as espécies O tipo de vantagem Indenização O tipo de vantagem Gratificação O tipo de vantagem E adicional O tipo de vantagem Isso aqui cai muito Tá? Dentro da 812 E aí depois você Veja com calma Quais os tipos De indenização De gratificações E adicionais Tá? Então vai se abrindo Vantagem Três tipos E aí dentro De cada um Aqui tem Informação Tá? Aqui embaixo Ó Vamos lá Pra finalizar Questão 30 Princípio republicano Essa questão aqui Pessoal Ó Deixa eu abrir a Constituição República Artigo 1º O que é república? República é forma de governo Assim como monarquia É forma de governo Tá? Tem país que ainda é monarquia Apresenta essa forma de governo O Brasil na época De Dom João VI D. Pedro Dom Pedro I Enfim O Brasil já viveu Uma monarquia D. Pedro II Tudo isso É sinônimo de monarquia O Brasil já apresentou Essa forma de governo Tá? E uma forma de governo Diferente da monarquia É a república Que está presente na Na maioria dos países E além de forma de governo A república Que está aqui É um princípio republicano Tá? Princípio republicano Então república Ao mesmo tempo Que é um princípio Constitucional É uma forma de governo Tá? E quais as características Da forma de governo República Que diferem da forma De governo Monarquia Tem vídeo no youtube Sobre isso É importante saber Tá? Por que o presidente Da república Presta contas Anualmente Ao congresso nacional Por que o presidente Da república Pode sofrer Impeachment Por que o presidente Por que o presidente da república Ele tem que tomar cuidado Para não praticar crime De irracionalidade Por que o presidente da república Fica um tempo Fica um tempo Um período Quatro anos Por que o presidente da república É eleito E não há hereditariedade Nada é por acaso Gente Tudo isso tem a ver Com a forma De governo República E com O princípio republicano Tá? Então vamos lá Princípio republicano Essa questão dificultou um pouco Porque botou o nome Princípio Ela facilitaria muito Se colocasse forma de governo A forma de governo Ou o princípio republicano Previsto no artigo primeiro Ó Da constituição Corresponde a Letra B aqui ó Forma de governo É a resposta correta Forma de estado não é Um exemplo de forma de estado Federação Ó Federativa Federação É a mesma coisa Isso aqui ó É forma de estado E também é um princípio Pode perceber Em comum Princípio Forma de governo Princípio constitucional E forma de estado Federação Tá? Eu não vou dar detalhes Porque o vídeo tá ficando longo Sistema de governo não é Sistema de governo Que o Brasil adota É o presidencialismo Isso confunde muito Tá? Mas não Tenta não confundir Tem vídeo bom no Youtube Sobre isso Sistema de governo Presidencialismo Parlamentarismo É outro sistema de governo Tá? E aí pronto Aqui é prosa ruim É mentira Não tem nada a ver Isso aqui também Não tem nada a ver Então a resposta correta É essa aqui ó Forma de governo Então saia daqui Sabendo que a república É forma de governo Assim como a monarquia Também a forma de governo Com suas características próprias E além disso É princípio constitucional Tá? Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aqui Vou tentar deixar o gabarito No comentário Tá? E qualquer dúvida Comenta Deixa o comentário No vídeo Ou me segue Lá no Instagram A gente pode interagir Sobre as questões Tá? O meu Instagram Eu vou deixar também No comentário Do vídeo Valeu pessoal Até a próxima Tchau